Música O governador Tião Viana foi conferir de perto a produção dos primeiros alevinos no complexo de piscicultura do Acre. O objetivo é transformar o estado no maior polo de piscicultura da região. O complexo de piscicultura tem 60 hectares de terra e mais 50 de lâmina d'água. São 80 mil alevinos do peixe surubim que já foram produzidos nos tanques e aguardam apenas chegar ao tamanho certo para serem comercializados a um preço bem abaixo do mercado atual para os produtores de todo o estado. Daqui a alguns dias os alevinos serão entregues para grandes, médios e pequenos piscicultores que já fizeram o pedido antecipado. Nós estamos entrando na etapa final da construção desse complexo. Até o final de março nós temos aqui um centro de reprodução tecnológica de alevinos com um laboratório completamente concluído e pronto para operar. Uma fábrica de ração vai estar pronta para receber os seus equipamentos a partir do final do mês de abril e no final do mês de setembro o frigorífico. Então nós vamos ter um complexo industrial aqui que vai obrigar diretamente 600 pessoas trabalhando. Para o presidente da cooperativa dos piscicultores do Acre, Sansão Nogueira, a implantação do complexo no estado só vem a somar neste setor. Estão aí 2.000 a 2.500 famílias de piscicultores que vão produzir esse peixe, comprar esse alevino, comprar essa ração e trazer esse peixe para o frigorífico dessa grande empresa que está se implantando hoje aqui em Rio Branco e está se implantando também numa indústria dessa lá no Vale do Juruá, um frigorífico e um laboratório para a produção de alevinos. O complexo de piscicultura é uma iniciativa do governo do estado em parceria com as iniciativas privada e comunitária que formam o Peixes da Amazônia, empresa que vai administrar o complexo. O investimento da obra é de aproximadamente 60 milhões de reais e o governo do Acre investiu 40 milhões como sócio majoritário. O complexo de piscicultura situado em Rio Branco é o maior da região amazônica, constituído de uma fábrica de alevinos, um laboratório para a produção de pirarucuz e uma fábrica de ração. Os equipamentos utilizados no local serão importados da Europa, uma tecnologia que do mesmo porte só existe no Chile. A inauguração está prevista para setembro deste ano. É a tecnologia moderna que é empregada em todos os itens. Este é um complexo que tem uma excelência técnica, uma excelência construtiva. Tudo aqui é projetado com bastante automação, com bastante moderna, com muito conhecimento técnico, com o que tem de melhor realmente no Brasil de questões técnicas. Para vocês terem uma noção, a fábrica de ração é totalmente importada. Todos os equipamentos vêm da Europa, é o que tem de moderno no mundo. Para o governador Tião Viana, que transformou o desenvolvimento de parte da economia do Estado através da psicultura em um de seus maiores programas de governo, esse é um momento de se comemorar. O melhor de tudo é que nós estamos alcançando a meta, a meta do prazo. Era para fevereiro a implantação da primeira produção de surubim aqui no Estado, nesse porte de qualidade de alevinos. Nós estamos conseguindo, já tem 80 mil aqui, até março serão 500 mil e depois a capacidade dessa unidade será de mais de 5 milhões de alevinos de surubim por ano, sem contar o pirarucu, do tambaqui, que pode ter uma capacidade aqui de 30 milhões de alevinos. Isso por si só fala que é um envolvimento, se Deus quiser, de 16 mil famílias na economia do peixe no Estado e acreditando que a indústria com qualidade gera renda, gera riqueza e distribui essa riqueza. Legenda Adriana Zanotto